E agora a gente vai conversar sobre um assunto sério que eu acho que muitas famílias de repente se deparam com esse problema, que são os problemas das drogas, a dependência do álcool e a dependência de qualquer tipo de droga. Nós estamos recebendo aqui o presidente do Graza, que é um grupo de apoio ao combate ao álcool e drogas Santo Antônio. É o senhor Carlos Roberto Furlan. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao programa. Boa tarde, é um prazer estar aqui, estar na presença de vocês. Estamos aqui para poder responder a pergunta que vocês precisarem fazer e alguma dúvida para esclarecer. Vamos falar um pouquinho do Graza. O que é o Graza? Onde ele atende? A quem atende? O Graza é um grupo de apoio que foi fundado há 17 anos atrás, lá na Igreja Santo Antônio. Começamos fundando como se fosse um trabalho de igreja, mas depois com a Procura, o crescimento, nós tivemos que abrir uma entidade mesmo. E é uma entidade beneficente, sem prins lucrativos, que trabalha desde a prevenção até o tratamento da dependência. Hoje, o Graza, até essa semana que vem, está inaugurando o escritório. A gente fala que o escritório é onde se faz o atendimento, onde se faz a triagem. É uma sede nova, própria, que ali conta com psicólogos, assistentes sociais, para ver se a pessoa realmente quer ser internada, precisa ser internada. E, se for, daí a gente manda para as casas. Hoje, o Graza compõe de quatro casas de recuperação. Três masculinas e uma feminina, que é uma novidade nessa área em Sorocaba. É a única casa que tem em Sorocaba? É, existe. A gente, na região, a gente conhece um pilar do sul, né? De umas madres, irmãs da Providência. Mas acho que é só essa mesmo. Muito pouco, para feminino, não tem quase mesmo, né? Então, nós começamos esse trabalho há 17 anos atrás e estamos até hoje, graças a Deus, crescendo. Agora, já entrando um pouco no assunto, qual que é a maior dificuldade que vocês têm que lidar com as pessoas dependentes químicas? Qual que é a maior dificuldade no tratamento? Você sabe que no tratamento, a parte masculina, a gente não tem muita dificuldade. Tirando, né? Lógico, as dificuldades normais. A manipulação deles, né? Que, infelizmente, quando eles estão... Crença, aí eu estou no uso, assim, são muito mentirosos, né? Contam muitas histórias, contam muita coisa. Mas o masculino não tem tanta dificuldade. Agora, o feminino é maior, né? Porque, na verdade, nós trabalhamos com quem, na verdade, queira a recuperação. É porque se não quiser, não adianta. Se não quiser, não adianta. Ele não pode ser obrigado a ficar lá, né? Nós não obrigamos. Inclusive, está saindo uma lei federal agora para ter a internação involuntária. A Prefeitura Municipal de Sorocaba me chamou, assim, algumas pessoas, para a gente ver como que era o resgate da pessoa para se internar involuntário. E não bate com o que a gente quer, né? Porque a gente... Como a gente fala, a gente é sem fins educativos, eu trabalho, outros trabalham, né? A gente só tem os funcionários que ganham. Então, a gente faz serviço sem ganhar, sem nada. Só que o que nós vimos na internação involuntária, o que eu vi que me levaram para ver é muita dor, é muito sofrimento. E eu não vou por esse lado, né? Eu acho que a pessoa tem que querer, se ela quiser, e a família ajudar, né? Porque é todo um trabalho psicológico, químico, né? Também. E eu acho que é muito difícil quando a pessoa não quer, porque você tem que... São dois trabalhos ali, né? Sim. Então, nós temos, olha, nós temos três psicólogos que trabalham com a gente. Inclusive, dois, quando eles estavam estagiados, quando nós formamos o grupo. E hoje, são umas pessoas muito respeitadas em Sorocaba, né? E continuam com a gente até hoje, né? São pessoas bem capacitadas. Então, a gente tem um sucesso lá, que foi crescendo mais por causa disso, né? De se cercar de pessoas capacitadas também, né? E eles têm, né? Às vezes, têm muita dificuldade nisso, né? Na maneira de manipulação dos dependentes. Você percebe que hoje os jovens estão bebendo, fumando, mas bem mais cedo. E o problema das drogas e do álcool, ela não afeta somente a pessoa que faz uso. É um problema familiar, porque ela afeta a família toda. Desestrutura qualquer lar, uma pessoa que use, né? Ou faça uso do álcool ou de qualquer outro tipo de droga. Nessa associação, vocês também trabalham com a família? Com certeza. Então, toda quarta-feira, nós temos uma reunião, e isso é aberto, independente se tiver interno ou não na casa. Lá no Salão Paroquial da Igreja Santo Antônio. Por quarta-feira, vai por meio de 200 a 300 pessoas, onde nós temos voluntários preparados para trabalharem com a família. E os dependentes, quando a pessoa interna lá, uma pessoa, a gente não exige um mundo de dinheiro, não exige nada disso. Mas que a família participe, né? Porque, às vezes, hoje, uma das grandes causas é a família, às vezes, não conhecer o tratamento, não achar que sabe tudo, achar que não resolveu até agora. Mas, às vezes, não, eu quero saber onde está, quero saber o que faz, mas só que não quer saber, quer que fale na hora e seja um milagre na hora. E não é. É um trabalho difícil. Difícil. E se a família não participar junto... Não tem resultado, né? Só atrapalha. Só atrapalha mesmo, ao invés de ajudar. E um dependente, é o que eu sempre falo, e estava comentando agora de pouco, assim, com você. Um dependente em uma família, ele afeta, no mínimo, umas 20 pessoas ao redor dele. Família toda. Isso vocês podem ter certeza que atrapalha o andamento de uma família quase toda. Então, por isso que a família tem que se tratar também, né? É, porque eu costumo falar que é uma doença coletiva ali na família. Olha, porque eu conheço pessoas que desestruturaram total. Que é difícil você voltar a confiar na pessoa também que usa. Tem que mudar a rotina da família inteira, né? A família inteira tem que reeducar para poder estar tratando isso. Exatamente, porque não adianta você exigir de uma pessoa que convive com você se você nem sabe como tratar ela, né? É, com certeza. Então, não adianta você falar um monte de igreja, para de beber, para de fumar, mas você não sabe. De repente, você chega na sua casa, está lá um barzinho cheio de uísque, cheio de bebida, né? Que hoje é normal, né? Normal, né? Nas casas terem. Então, os mais antigos, né? Aqueles que são mais assim, se olha embaixo da pia, aquele garrafão de pingue, aquelas coisas, né? Então, eles têm isso aí, isso daí prejudica no tratamento, prejudica na recuperação. Porque quando eles estão internados, se chegarem, não mudar nada, quando eles voltarem para casa, não mudar nada, a recaída é quase certa. Eles não têm estímulo também, né? Por que eu vou mudar se a minha família continua a mesma, nada mudou, eu também vou voltar a usar as drogas. Qual que é o percentual de cura das pessoas que vão? É, a cura a gente fala, é a vida toda, né? É, é verdade, a vida toda. Eles têm que se cuidar. Então, nós temos um acompanhamento que a gente faz durante um ano do pessoal que completa o tratamento. Da média, de 30% a 40%, sabe? E nós, do Graz, achamos que é bom. Porque de 30% a 40% numa recuperação é ótimo. Se a gente falar mais, ah não, 60%, 100%, é mentira, né? Mentira, né? A gente tem certeza, sabe que é quase impossível isso aí, seria bom, seria ótimo, né? A gente sabe que não é, sabe que é, que isso é uma ilusão, é uma utopia, achar que, ah, todo mundo parou de usar. Não, é trabalho, é trabalho, é trabalho. E existe, tem reincidência? Tem, são as recaídas, né? Então, no Graz, lá, a gente trabalha assim, só para... A gente trabalha, temos quatro casas, tá? Quatro comunidades. Nós temos a feminina, né? Que abriu agora. Nós temos uma das casas que tem internos, residentes, a gente fala, não fala internos, né? Residentes de 12 a 24 anos. E daí temos outra casa que é de 24 a 40 e daí a de 40 é em diante, né? Então, são tudo separados, em lugares separados, em programas separados, em atividades separadas, né? Por exemplo, você pega uma adolescente, eles lá, e esse já é prédio, é chacra nossa mesmo, né? Nós construímos, estamos construindo também, né? Lá já tem quadra, o esporte de campo de futebol. É outra dinâmica você lidar com um jovem, né? De 12 a 24 anos, quer dizer, lidar com uma pessoa de 40 a 60 anos, né? E a novidade nessa casa, se der tempo, é ter uma escola... Já tem o salão, uma escola com 720 metros quadrados de área construída, onde vão ser implantadas escolas profissionalizantes para ele. Olha que maravilha! Em parceria com a Prefeitura de Sorocaba, com a FACENSE e com o SENAI, né? Vai ter essa parceria, eles vão montar a escola lá e os internos serão os primeiros a serem assistidos lá. São oito cursos que eles já fizeram, né? E já está programado para ser feito lá. Nós estamos mudando o escritório onde é que começa tudo, né? No bairro da Árvore Grande, é Rua Estácio de Sá, número 104. O telefone é 3237-6559. O e-mail é graza.com.br. É isso aí. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem lá e sucesso sempre. Tomara que haja menos e menos pessoas lá para vocês tratarem, né? A gente agradece a oportunidade e convida, deixe em aberto o convite. Um dia que vocês quiserem fazer uma matéria... Uma matéria, nós vamos sim, com certeza. Pode ser uma vontade, né? Lá terão profissionais, o que eu não souber responder, o que eu não sei responder, eles saberão responder lá. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado.